No dia 1º nós estaremos realizando aqui no nosso município o dia D da vacinação da influência. Então as três unidades de saúde estarão abertas para atender toda a população que esteja nesse grupo prioritário, das 8 da manhã às 17 da tarde. Secretário, quais são esses públicos aí que a vacina vai chegar nesse momento? São os idosos acima de 60 anos, crianças de 6 meses de vida até 6 anos de idade, professores, gestantes e puérperas, trabalhadores de saúde, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo e portuários, forças de segurança e salvamentos e funcionários do sistema prisional. É importante a gente destacar aqui também, secretário, que essa vacina é muito importante para toda a população, tendo em vista a gente tem assistido aí pessoas que têm pegado fortes gripes e ela pode de uma forma ou outra contribuir com isso. Sim, nós precisamos que a população faça essa vacinação, porque ela está no calendário vacinal de todo o nosso país. Para a gente fechar mais uma vez o dia desta campanha e quais são os horários de funcionamento? O dia será no dia 1º de maio, na segunda-feira, feriado, e estará funcionando das 8 às 17 horas nas três unidades de saúde do nosso município.